Conta Geral do Estado de 2020. Frelimo pede aprovação e oposição à apreciação negativa. Sejam todos bem-vindos ao canal Zinho Informativo. Se inscreva no canal para mais informações e ative o sino das notificações. A Frelimo afirma ter analisado no detalhe a Conta Geral do Estado referendo a 2020 e concluiu que a mesma foi elaborada obedecendo os princípios e regras da contabilidade pública, nos termos consagrados na Constituição da República e demais leis que norteiam a gestão da coisa pública e transparência. Nesta senda, a bancada maioritária recomenda ao plenário a apreciação positiva da Conta Geral do Estado de 2020 porque é meritória e oportuna. A oposição, por seu turno, considera que a Conta Geral do Estado não foi executada com clareza, exatidão e simplicidade. Para a Renamo, persiste, por exemplo, transferência de dinheiro para empresas públicas sem a celebração dos correspondentes contratos-programas. A bancada da MDM considera que a Conta Geral do Estado é um documento que não observa os princípios de regularidade financeira, legalidade e economicidade, eficiência e eficácia na obtenção e aplicação de recursos colocados à disposição dos órgãos e instituição do Estado de nível central, provincial, distrital e autárquico. Se gostou desta informação, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. E ative o seu like, se inscreva no canal e ative o seu like.